Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, melhores fundos imobiliários. Eu trouxe três fundos imobiliários melhores para iniciantes. Se você está começando a investir, ou você está pensando em começar a investir em fundo imobiliário, tem muitos fundos listados e você deve ter dúvidas. Poxa, o que eu tenho que avaliar, de fato, para escolher um fundo imobiliário? Como eu devo olhar esses indicadores? Isso é muito importante, tá bom? Então, eu trouxe aqui três fundos imobiliários para você que quer começar ou para você que é iniciante estar aí mais seguro nos seus investimentos, tá certo? E fique calmo, calma, porque eu trouxe aqui tudo para você investir com muito mais segurança, tá certo? Agora, antes de eu falar os fundos, o que eu gostaria de falar? Pontos que você precisa avaliar, tá certo? E nós vamos falar aqui um por um. Uma das coisas importantes para se avaliar, um dos pontos importantes, o primeiro que nós vamos falar aqui é o P sobre VP. Pessoal parece um bicho de sete cabeças e não é. O que o P sobre VP fala? Se a cota daquele fundo está barata ou não perante o valor patrimonial. Afinal, por exemplo, um fundo de shopping, que investe em shopping, aqueles shoppings, eles têm um valor patrimonial, eles têm um, né, somando os shoppings, tem um valor ali. Então, esse P sobre VP traz a relação do preço da cota sobre o valor patrimonial. Ou seja, a cota está barata perante tudo que ela tem ou a cota está cara perante o valor patrimonial? Imagina que você tem uma casa e essa casa vale 200 mil reais, tá certo? Só que você está vendendo essa casa por 100 mil. Ou seja, está barato o valor perante a sua casa, tem 100 mil reais aí e está barata a casa. Agora, se você tem uma casa e essa casa vale 200 mil e você está oferecendo, vendendo por 200 mil, o preço está justo, tá certo? E se você está vendendo por 300 mil, está cara perante o valor patrimonial da tua casa. E o PVP é isso também para ficar aqui mais fácil na sua cabeça. Então, abaixo de 1, esse indicador significa que a cota está barata perante o valor patrimonial. Acima de 1, significa que está cara perante o valor patrimonial e é sempre abaixo de 1 ou acima de 1. Tá certo? Agora, outro ponto, segundo ponto importante para avaliar é o dividend yield. O que é dividendo? É uma parte do lucro que o fundo imobiliário distribui para os cotistas, para nós. A gente investe no fundo e a gente quer ter retorno. E o bom do fundo imobiliário é que eles pagam dividendos mensais, isentos de R. Tá, gente? Para quem quer uma renda passiva, é excelente. Então, eu vou colocar na tela algo importante, o Reinanzinho vai me ajudar. Vamos lá para ficar mais claro para você. Suponha aí que você tem cotas do fundo imobiliário, do MXRF11, e que ao longo dos 12 meses passados, o Max Renda entregou os seus cotistas em forma de dividendo um montante de 1,17 centavos por cota. Suponha aí também que o preço da cota, na data do cálculo, seja R$10,20 centavos. Então, o que a gente tem? Qual é o dividend yield? É 1,17, que é o preço por cota, dividido por 10,20, que é o preço da cota nesse momento, vezes 100, que dá 11,47%. Tá legal? Volta para mim. Então, esse dividend yield é 11,47%, que foi pago aí durante 12 meses. Tá legal? Dividend yield sempre nos últimos 12 meses. Outro ponto e terceiro ponto importante de se avaliar é a volatilidade daquele fundo imobiliário. Por que, Carol? Veja, tem fundos que oscilam menos, tá? Eles têm momentos que ficam mais, embora possam sofrer, é renda variável, eles oscilam menos. Tá legal? E isso a gente vê em gráficos passados. Tem fundos que eles já oscilam mais, eles têm um risco maior, eles podem pagar mais, são os high grades, mas eles têm uma possível volatilidade maior também. Então, avalie isso. Pra quê? Pra que você escolha fundos certos. Poxa, Carol, eu não quero um fundo que oscilie tanto. Tá legal? Então, tem fundos que oscilam menos aí a volatilidade, principalmente pro investidor iniciante, tá? Pessoal que tá começando e às vezes quer ter segurança. Terceiro ponto importante, avaliar a liquidez. Por que, pessoal? Liquidez significa o quê? O quanto aquele fundo é negociado na Bolsa, ou seja, quanto ele tem de compra, venda, se é fácil de fato ele trazer liquidez. Se você comprou uma cota, você quer que aquela cota seja vendada. Então, atenção nesse ponto, liquidez, porque não adianta você comprar uma cota, de repente algumas cotas de um fundo, que não tem negociação na Bolsa. Você vai morrer muito provavelmente com as cotas. Tá legal? E o quarto ponto importante são as taxas. O fundo tem taxa de administração e taxa de gestão. Tá certo? Então, olha as taxas Carol, mas o fundo tem a taxa de administração muito alta. O que eu me preocupo mais com a rentabilidade do fundo? Por exemplo, se essa taxa é 1,5%, mas o fundo me entrega 10%, a gente faz lá 10% e tem que descontar esse 1,5%, certo? Fica ali 8,5%. Agora, se o fundo tem 0,1% de taxa de administração, mas ele me entrega 0,2%, não compensa. Então, a taxa de administração, o mais importante é que a rentabilidade favoreça essa taxa. Detalhe, essa taxa de administração e gestão já é descontada, tá gente? Você não vai ver o seu dividendo de repente ali 8% ao ano e ter que descontar as taxas dentro desse 8% não, porque elas já foram descontadas antes de te pagar esses 8%. Esses 8% é livre no teu bolso. E um ponto importante, o quinto, é a localidade. Localização dos imóveis, em caso de fundo de tijolo, e onde eles estão, né, capitais, são bons ativos, o fundo é diversificado, é multimóvel. Eu não gosto de fundo monimóvel, que só tem um imóvel, tá legal? Então, antes de eu falar os fundos, eu queria trazer aqui pra você, meu amor, claro, esses pontos, pra que você estude com tranquilidade um por um, tá legal? Agora, eu vou falar um fundo imobiliário que eu gosto muito e acho que os iniciantes devem se estudar, que é o VISC-11. Esse fundo, ele tem a gestão da 20, que é uma excelente, tá aí, é uma gestora excelente do mercado, faz um ótimo trabalho, e é um fundo focado em tijolo, é um fundo de tijolo focado em shoppings, tá legal? E quando a gente vê aqui, Renanzinho, coloca pra mim na tela, o que a gente avalia aqui? Que a gente tem que ter essa avaliação dos indicadores, né? A cota hoje tá R$120,80 agora, tá? Entregou dividendinho de 7,83%. Olha, o PVP está em 1, ok? Está justo o preço da cota, justo. Não está mais barato. Liquidez diária, R$5 milhões, é uma excelente liquidez, acima de R$1 milhão, muito boa. E a valorização vem se valorizando, 30,57% nos últimos 12 meses, volta pra cá. Há um tempo atrás, eu falei aqui no canal que os fundos de shopping estavam baratos. Esse PVP chegou a bater R$0,80, R$0,85. Eu avisei, vai ficar mais caro. E aconteceu, PVP em 1. Carol, mas o Nissan te deve comprar, na minha visão, é um excelente fundo, tá gente? Tá num preço justo, é um preço bom, e o fundo representa muito bem. Agora, vai estudar. Viz que 11 pra mim vale a pena. Ele é um tipo de fundo de tijolo, tá focado em shopping, a gestão é ativa, tá legal? O que é gestão ativa? Isso aqui é importante saber. Gestão ativa é onde o gestor pode sim modificar os investimentos. Ou seja, ele pode sim escolher outros shoppings, ou então tirar algum shopping da carteira pra buscar maior rentabilidade. Ativamente, ele pode sim agir dentro desse fundo. A vacância desse fundo, a gente vê 7,60%. Não me preocupa, é um belíssimo fundo. Pra mim, essa vacância é totalmente aceitável. Tem um valor patrimonial alto ali de R$2,24 bilhões. Pagou o último rendimento, R$0,85. E ali, a taxa de administração, 1,35% ao ano. Agora, eu quero mostrar, Renanzinho, desce a tela. Olha lá os dividendos. Nos últimos cinco anos, pagou. É recorrente. Só cai aqui, despenca, não tem como. Cai na pandemia. Mas, dividendo de médio aí, 6,36% nos últimos cinco anos. Carol, onde eu vejo, né? Onde eu vejo meus dividendos pagos, tá aqui embaixo, tá? Olha lá, tipo, dividendos, pagamento. Você consegue ver as datas aqui no Investidor 10 direitinho. E já cai na tua conta que você cadastra pra receber. E tá ali o valor. Tá certo, pessoal? Seguindo em frente, a gente vê também a lista de imóveis. Isso aqui é importantíssimo. O que a gente vê aqui? Bem colorido, diversificado. Rio de Janeiro ali, quatro. São Paulo também. Ceará tem dois. Santa Catarina. Ou seja, veja aqui, como tá colorido, multimóvel. Tem vários shoppings. A gente vê aqui shopping Iguatemi, que é uma bandeira fortíssima. A gente vê aqui Ilha Plaza Shopping no Rio. Shopping Cristal no Paraná. Então, quer dizer, tem bons shoppings ali. Shopping Pátio Belém. São shoppings que estão, né? Os principais aí na capital. Agora, é importante a gente olhar aqui, descendo essa telinha, a gente vê novamente, né? A distribuição por estado. Veja que a maior parte é em São Paulo. Que é uma economia muito forte aqui. Esse aqui do lado são os vencimentos de contrato. A gente quer saber o seguinte. Quanto tempo tem que os caras estão com contratos ali fechados? A gente vê que a maioria amarela aqui são mais de 36 meses. Ou seja, contratos longos, importante. Muito bom pro fundo. E o indexador dos contratos, maior parte aqui GPM. E tem uma outra parte aqui, IPCA vermelhinha. E aqui azul, IGP, DI, volta pra mim. O fundo tá bem distribuído. O fundo é multimóvel. Tem bons shoppings, localizações boas. E vencimento de contrato longos. Mais de 36 meses, a grande maioria dos contratos. Muito bom. Positivo. Agora, vamos para o nosso segundo fundo imobiliário. Mas antes, eu vou pedir o seu like, meu amor. Como forma de gratidão, eu trago aqui completasso pra você. Nunca vai te faltar conteúdo gratuito. Eu quero que você estude mais. Eu gostaria que você desse o seu like. Compartilha esse vídeo. Nós queremos chegar na meta de 300 mil. Já estamos chegando, graças a vocês. E já vem aqui, se inscreve também no canal. Pra você ver os vídeos anteriores. Pra você ver os futuros vídeos. E ativa o sino. Coloca lá o sininho pra que você saiba as notificações. Saiba quando vai sair vídeo. Tá legal? Então, like. E ó, vamos continuar. Segundo fundo imobiliário, é um fundo muito comentado. É o KNR11. É um fundo do tipo tijolo. É um fundo do grupo Quineia, que é um grupo que faz uma gestão excelente. Uma das mais conhecidas. E é um fundo, inclusive, que oscila menos. Tá legal? Vamos falar um pouquinho aqui. Renazinho, põe na tela pra mim. Olha lá, né. A cotação, a gente vê R$158,93. O dividendio de 7,41% nos últimos 12 meses. PVP, abaixo de R$1,099. Ainda um pouco barato, né. Descontado ali, pouco. Liquidez de ar acima de R$1 milhão. R$3,80 milhões. E valorizou nos últimos 12 meses. R$31,95%. A gente vê o seguinte, volta pra cá. O Quineia, que é uma... Não preciso falar, é uma gestão excelente. O segmento dele é híbrido, tá. Ele tá num fundo tipo de tijolo, mas ele não investe propriamente só em shoppings. Tá legal? Então, ele é híbrido. A gente vê aqui a gestão também ativa. Taxa de administração, 1,25%. Olha a vacância aqui, 3,19%. Pra mim, super aceitável, tá, gente. Valor patrimonial, 3,87 bilhões. Tem bastante dinheiro em caixa. E pagou um último rendimento aí de 1,51. Tá legal? E a gente descendo. Renazinho, mantenha aí pra mim. O que a gente vê aqui em lista de imóveis? Veja, 14 ativos em São Paulo, baita região. 4 no Rio e 2 em Minas, que são regiões importantes. Aí a gente vê aqui, né, alguns dos imóveis. A gente vê aqui Bela Paulista, em São Paulo. Trade Center, em Botafogo. A gente vê aqui, né, Centro de Distribuição Bandeirantes, em São Paulo. A gente vê ali, né, novamente a diversificação, distribuição ali por estado. A gente vê aqui, ó, tem contratos, a maior parte deles, acima aí de 36 meses. E a gente vê o indexador, que é importante, a gente vê a maior parte IPCA e ter uma parte IGPM. Tá legal? E o terceiro fundo imobiliário, é ele, é o XP. LG11 é um fundo que eu adoro, particularmente. É um fundo de galpões logísticos. Tá certo? XP, na gestão conhecida, consolidada. E, pessoal, lembrando, não é recomendação de compra. No final do vídeo eu vou falar se eu tenho esses fundos em carteira ou não. Tá certo? Vamos falar aqui do XPLG, focado só em galpões. O que a gente vê? A cotação ali, 114,09. Dividend Yield aqui, 7,80%. PVP, 1,01. Liquidez diária acima de 1 milhão, excelente, 4,30 milhões. E valorizando também, subindo, seta verde, 29,80%. Volta pra cá, como eu falei, XP, na gestão logístico, setor logístico, industrial e galpões. Só investe em galpões. Gestão também ativa, muito boa. Tem uma taxa aqui de 0,95%. A vacância também, não me preocupa. O que é vacância? O quanto tá vago os imóveis desse fundo. Não me preocupa, 4,50%. Daqui a pouco isso aqui vai pra zero. Valor patrimonial aqui, 3,07 bilhões. E também pagou um último rendimento de 0,79. Mantém pra mim, Renanzinho, olha lá o que a gente vê aqui, né? Bem diversificado. Mais uma vez, 6 aqui, galpões em São Paulo. 4 em Pernambuco. 1 Rio Grande do Sul. 1 Santa Catarina. 1 Rio de Janeiro e 1 Minas Gerais. A gente vê aqui, olha lá. Centro logístico de Cajamar, que é conhecido. A gente vê aqui, né? Leroy, Panasonic. Centro de Distribuição, Renner. Condomínio PP2. Unilever. Então volta pra mim. Bons inquilinos, bons ativos. Agora eu quero saber contrato. Vamos dar uma olhadinha? É longo? Não? Coloca na tela pra mim, Renanzinho. Mais uma vez, a diversificação muito boa pro Estado. Vencimento dos contratos, muito maior. A maior parte aqui, acima de 36 meses. Contratos longos. E indexador dos contratos. A gente vê a maior parte aqui, IPCA. Uma parte GPM. E uma parte aqui, IPC. Tá certo, meus amores? Volta pra mim. Lembrando, não é recomendação de compra. Eu quero que você estude. Eu trago aqui praticamente mastigado pra você. Tá legal? Agora, Carol, você tem esses fundos na sua carteira? E eu vou responder que sim. Tenho bastante posição. Acho excelente. Acho que são ótimos fundos. E pro iniciante, sim. Vale a pena o estudo na minha visão. Tá certo, meus amores? Comenta aqui embaixo comigo. Você. Mas comenta, criatura. É pra comentar. Você tem algum desses fundos imobiliários na carteira? Comenta aqui embaixo comigo. Tá certo? Um enorme beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.